Cada vez a recorrer mais aos instrumentos portugueses, à musicalidade portuguesa, ao prazer de cantar bons poemas e boas letras e fazer um trabalho que é um trabalho já mais português e mais equilibrado, mas com tudo que de bom conseguiu ir apanhando pelo caminho ao longo destes anos. Ah, sim, porque está acontecendo uma coisa muito interessante, que eu estou notando sempre para cá. Quando começou essa globalização, as pessoas falaram, agora é que a música americana vai tomar conta do mundo. E aconteceu exatamente o contrário. Hoje, os países que têm alguma música popular, hoje no Brasil, por exemplo, mais de 70% dos discos mais vendidos saiu de música brasileira e não de americana, antigamente, há 10, 15, 20 anos atrás, era o contrário. A música internacional vendia muito mais. E no Japão, na China acontece a mesma coisa, na Itália, em vários lugares está acontecendo. Por isso que eu queria saber como é que isso repercutiu. Mas exatamente é a mesma coisa. Reforçou a globalização, reforçou a música nacional. Eu acho que os países onde tem música original mais forte são esses países que não deixam. Estão sendo valorizados. Estão. Tem um processo de valorização muito grande. Quer dizer, eu acho que até, de uma certa maneira, é uma defesa, exatamente. Porque eu acho que nesse processo de globalização tem muito isso. Quer dizer, quanto mais você fala da sua aldeia, mais você cresce no mundo, né? É isso que é muito interessante, que está valorizando. Não é um nacionalismo, pelo contrário. Não, pelo contrário. É uma contribuição dessas estruturas à globalização, à união de todos os povos. Mas contribuições diversas. É a união na diversidade. É isso que é bonito. Você não está contribuindo se você não está fazendo o que é seu. Você não está contribuindo. Exatamente. Aliás, é uma das heranças mais bonitas da cultura portuguesa, em todas as suas ex-colônias, é essa união na diversidade. Houve várias influências étnicas no Brasil, de todos os cantos do mundo, e nunca sobrepuseram aquela original. E, ao mesmo tempo, uma grande liberdade de expressão dentro disso, né? E que dá na miscigenação de raças, que é próprio da cultura brasileira e da cultura portuguesa. É muito natural que as coisas aconteçam, as fusões acontecem, as influências, as coisas novas, as ideias novas. Aliás, este programa, parece-me, e estas ideias de toda a gente que trabalha junta, parece-me que é cada vez mais o caminho a seguir. É cada um ser cada vez mais ele próprio e cada vez trabalhar com mais pessoas diferentes, mas não deixando de ser quem é, não perdendo a identidade. Vi no horizonte azul a tarde desmaiar, E a noite aproximar, enchendo-te de tristeza, a solidão do mar, roubando à natureza a luz crepuscular. A soja no meu jardim, cismava a divisar, na noite sem luar, A vela que se engarando, no oceano imenso, levava para além o meu querido bem. Foi, que então veio a saudade, e eu chorei. Depois, com lágrimas nos olhos, eu jurei. Jamais, prender-me por amor, no cárcere cruel da dor. Vi no horizonte azul a tarde desmaiar, E a noite aproximar, enchendo de tristeza, a solidão do mar, Roubando à natureza a luz crepuscular. E a soja no meu jardim, cismava a divisar, na noite sem luar, A vela que se engarando, no oceano imenso, levava para além o meu querido bem. Foi, que então veio a saudade, e eu chorei. Depois, com lágrimas nos olhos, eu chorei. Jamais, prender-me por amor, no cárcere cruel da dor. Vi no horizonte azul a tarde desmaiar, E a noite aproximar, enchendo de tristeza, A solitão do mar, roubando à natureza, a luz crepuscular. E a soja no meu jardim, cismava a divisar, Na noite sem luar, a vela que se encrantou, no oceano imenso, Levava para além o meu querido bem. E aí Amém. Estreou! Estreou, não é? Deu sorte! Deu sorte, gente! Se a noite não tem o fundo O mar perde o valor O Paco é o fim do mundo Para qualquer navegador Que perde o Oriente E entra em espinais E topa pela frente Um contingente Que ele já deixou para trás Os soluços dobram tão iguais Seus rivais Seus irmãos Seu navio carregado de ideais Que foram escorrendo feito grãos As estrelas que não voltam nunca mais E um oceano Para lavar as mãos Seus irmãos A CIDADE NO BRASIL